olá pessoal hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma planta bastante conhecida aqui no nordeste é que é a planta conhecida como mata fome há também quem conheça ela pelo nome de inga doce e espinheiro assim como outros nomes aí dependendo da região mas o nome científico dela é o ptclobium dulce apesar de ser uma planta bastante conhecida no brasil é uma planta bem invasora e é bem fácil de se encontrar em diversas partes e regiões do nosso brasil ela não é de origem brasileira ela é de origem ali da américa central como méxico costa oeste dos estados unidos etc não foi trazida para o brasil assim como outras plantas e se deu muito bem aqui ao ponto de se tornar uma árvore aí bastante invasora geralmente as pessoas usam ela para arborização aí de ruas né a gente encontra em muitos lugares assim nas ruas locais abertos praças etc é uma árvore que possui bastante espinhos né é tem as suas o seu fruto é uma vagem é com e essa partezinha que é interessante que é bem docinha né a carnezinha como a gente chama aqui a carne que possui ali dentro da vagem é exatamente por esse nome que ela recebe o nome de mata fome antigamente quando a gente jogava futebol e encontrava essa árvore aí nos meios do caminho a gente andava a pé é vinha com morrendo de fome né a encontrava essa árvore aí encheu o bucho de dela nem como ela é fácil de encontrar e matava nossa fome não sei se é por isso que tem esse nome de mata fome se é por esse fator mas realmente quando você come um pouco aí olha a vagem dela quando você come um pouco do do fruto dela é a fome realmente que passa então deve ser por isso que ela tem esse nome de mata fome e era por isso que a gente corria atrás dela né passava rapidinho não é uma árvore considerada bonita né apesar das pessoas usarem ela aí na arborização de ruas etc ela não é uma árvore bonita mas coloca esse fruto aí que é bem gostoso eu gosto né muitas pessoas gostam não porque mata a fome mas porque ela tem um gostinho bem doce quando você pega ela madurinha né a cor bem avermelhada zinha quando quando ela tá madura nessa vagem zinha ela ela nasce logo bem verdinha mas à medida que ela vai amadurecendo ela vai ganhando ali uma cor uma coloração bem avermelhada então é nesse momento que ela fica bem avermelhada a vagem estoura um pouco dá pra ver até o caroço a pouco a própria parte que se come né a polpa então é aí que a gente consome ela com força quanto mais madurinha e até é com a uma vagem estourada é que ela é mais doce ainda e ela também possui sementezinhas bem pretinha né a gente nota logo quando chega próximo dessas vagens né se você conhece essa planta né sabe que ela tem benefício a saúde com a polpa que essa é essa fruta que a polpa dela possui bastante vitaminas aí mas você tem experiências com ela referente a outros outros fins comente aí né se você também já comeu bastante dela na infância ou se come hoje comente também o que é que você acha do fruto se realmente mata a fome como o próprio nome já já diz né ou se você acha que é só uma lenda no meu caso tive experiência própria e digo a você que com as poucas vagens dessa aí a fome ó vai embora então é muito boa eu gosto bastante dessa fruta aí e pessoal desde já eu agradeço por você ter assistido aqui até aqui convido você para se inscrever no canal né deixar aquele joinha aí no vídeo para engajar né e comenta bastante comente e se puder compartilhe porque vai ajudar bastante o canal até os próximos vídeos se deus permitir valeu pessoal